Sofri, minha casa caiu, de repente, sem nada, não tirei nada aí dentro. A dona Rita aproximou a mobile clínica. A criança estava com febres, mediram sinais vitais, fizeram um teste rápido de malária, acusou malária. A criança podia estar lá com altas febres, convulsão, convulsão daqui para o hospital, se não chegar a tempo e perdermos a criança. Ela causou dois comprimidos aqui cuidadosos e ajuda para mim. E aí 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 E aí